O que é o podcast do Thunder? Os colaboradores, que gente bacana, que gente legal, através do apoia-se barra Thunder, essas pessoas mantêm o podcast em dia, pagam os funcionários, pagam os meus luxos, é uma coisa maravilhosa que funciona, queria agradecer a esses apoiadores, se você ainda não é um apoiador, você pode se tornar um, basta querer, vai lá no apoia-se, apoia-se barra Thunder, é super simples, você é sempre bem vindo, e você é apoiador, estamos juntos, hoje os apoiadores, inclusive, podem fazer perguntas, ah, e teremos também o superchat, não é isso, rapaz? Sim, temos sim, o superchat, você pode entrar ao vivo e fazer perguntas para a nossa convidada, convidada especial, mais para lá de especial, minha amiga, minha parceira, minha diretora, Marina Persson. Olá, que bom estar aqui, nossa, nosso papo já está tão bom, né? Pois é, o antes, já falamos de milhares de assuntos, nossa, a gente abriu várias abas, vamos retomar. Você me passou um pix, não é isso? E eu apliquei na bolsa de valores, foi maravilhoso, já rendeu muito, ações da Petrobras e da União, açúcar União, aquele veneninho, isso. Aquele veneninho, falamos disso, não da Petrobras, de açúcar. A gente estava falando, agora nesse momento, a gente estava falando de saúde, né? Saúde é uma coisa que, assim, a gente vai cada vez valorizando mais, porque a gente vai vendo a importância que isso traz para a gente, a qualidade de vida e tal, disposição, né? De acordar bem disposto e pronto para a vida e os seus desafios. Que diferença, né? Pô, claro, bicho, eu lembro de uma época, lá nos noventas, você não lembra, né? As noites eram lavabescas, as manhãs eram torturas terríveis. Chega dessa merda. Não, estou fora. E fora que, assim, a gente era jovem e o nosso corpo aguentava mais, né? Eu já fui virada para trabalhar na MTV. Mas não é legal, né? Não, não sempre. Não era assim. Não, não era. Eu lembro que não. Mas, mas, é, aconteceu, né? Ai, uma noite, e eu segurava a onda legal até a de noite, já dava oito da noite, caía dura de sono e tal, beleza. Mas aguentava o tranco. Hoje em dia é impossível. É, mas também... Virar uma noite para mim é um evento que você fala, meu Deus, assim, no Réveillon eu já estou lutando. É. Que é uma tradição, que eu estou entre amigos, que eu estou dançando, não sei o que. Mesmo assim, às vezes para mim eu falo, nossa, meu, será que valeu a pena? Porque custa, né? O corpo sente, né? Não, e quando a gente vai na Marquês de Sapucaí, assiste a escola de todas as escolas de samba, depois a gente vai para uma festa na casa do Caetano e fica lá, e dá aquele papel muito bom. Isso, vale a pena. As bebidas são ótimas, os canapés e tal. Daí você fica, você fica, no dia seguinte mais respire. Marquês de Sapucaí, daí sai de lá, vai para uma festa na casa, sei lá, do Chico Buarque. Daí ele começa a fazer os recitais, daí pega o violão. Chega uma hora que a gente fala assim, cara... Você está jet set, hein? É só o Caetano, o Chico Buarque. Porque eles gostam de mim, daí eu gosto deles, daí é uma coisa louca. Eu também adoro eles, não sei se eles gostam tanto de mim. Eles gostam de você. Não, o Chico eu não conheço, o Caetano eu conheço, adoro. A última vez que me convidaram para ir na sua casa foi a Paula Lavini. Verdade. Mandou um vídeo para ir na sua casa, ele falou assim, vai lá. Era pela Amazônia. Exatamente, exatamente. Foi um movimento que a gente fez porque estava desesperador, né? Estava, não estava? Ainda está, mas assim, pelo menos agora a gente tem uma direção, né? A gente sabe que o rumo está sendo corrigido. Mudou. Porque a gente estava indo para um caminho muito tenebroso, né? Não quero citar nomes, Ricardo Santos. Também não, não precisa. Mas assim, essas pessoas que estavam levando o planeta ao desastre, e assim, no Brasil, assustador, né, bicho? Muito. Assustador. A coisa eu acho que mudou, acho que os rumos mudaram. O Brasil está retomando um caminho mais humanitário, né? Nossa, muito. Os humanistas têm que cuidar do ser humano, né, bicho? Porque se depender desses outros caras, já era. E você sabe que eu acho que foi uma coisa da campanha do Lula, que eu acho que ele acertou muito, que ele falou, o meu governo vai ser para cuidar das pessoas. Isso. Isso faz toda a diferença. Claro que faz. Porque não é, ah, você pode falar em linhas gerais, ah, vai ser contra a desigualdade, a gente vai lutar contra... E assim, são todos grandes temas que estão embaixo de um guarda-chuva, que é o cuidado. Cuidado com o outro, com o próximo, com as pessoas, com a natureza, com os outros animais. Porque é isso, né? A gente, não lembro agora quem falou isso, se foi o Krenak, ou se foi o Siddhartha Ribeiro, que falou assim, um ser humano, o homem, né, o Homo sapiens, ele tem uma relação abusiva com a natureza e com todos os outros seres vivos. Opa, da terra, bati aqui, desculpa, foi esse barulho. Mas todos, inclusive com o próprio homem. Exato. Mas, então, essa relação abusiva que tem que ser revista. Então, quando fala de cuidado, é vamos cuidar, cuidar. É isso, assim, se você pensar qual é a sua... o que te move para frente, qual é o seu princípio. E aí, quando eu vejo, por exemplo, o Drauzio Varela, que o outro dia falou isso também, naquele podcast maravilhoso do Mano Brown, sabe? O Mano Brown, ele falou assim, as decisões de governo, a partir de agora, tem que ser todas assim, pensando na desigualdade. Isso aqui vai aumentar ou vai diminuir a desigualdade? Se for aumentar, esquece. A gente não pode ir nesse caminho. A gente tem que fazer tudo para diminuir, porque a desigualdade é a maior vergonha para a raça humana, sabe? A gente, tipo, achar que é normal um semelhante, uma pessoa que nem nós, dormir na rua, comer comida virando lixo, sabe? Esse tipo de, ou ver uma criança, uma vida desperdiçada, uma criança que não tem oportunidade na escola. Nossa, mas eu estou num assunto, né? Por que eu entrei nesse... Não, porque a gente vive em São Paulo. De repente, eu me pesou um pouco. Não, não, a gente tem que falar dessas coisas. Isso é pauta, tem que falar dessas coisas. A gente vive em São Paulo, que é uma cidade selvagem, né? E se descuidar, vira uma selvageria desenfreada, né? Isso é verdade. A gente caminha para o São Paulo, eu pedalo muito para o São Paulo, eu vejo umas coisas que me deixam assustado. Coisas que, assim, que podiam ter se modificado lá dos anos 60. E daí eu lembro do quê? Lembro do quê? Do quê? Sérgio. São Paulo S.A. Ah, do meu pai. Sérgio. Eu falei, gente, que Sérgio. Esse Sérgio aí. São Paulo S.A. Porque, sabe qual é? Faculdade, né? Fiz faculdade de odontologia, imagina. Eu sei. Me formei em odontologia lá na Metodista. Isso é uma característica inesquecível sobre a sua pessoa. Então, daí, formei, né? E daí eu falei assim, nossa, cara, eu despedecei quatro anos da minha vida acadêmica, né? Eu fiquei ali de branco estudando essas coisas. Pô, eu estou tão mais para humanas. Não vou sair do campus. Permaneci no campus no dia do ano seguinte. E daí montei o Cine Clube da Metodista. O primeiro filme a ser exibido foi... São Paulo S.A.? Que legal, tá? E alguns poucos amigos, inclusive um da odontologia, foi assistir o filme. E daí eu ficava comigo a fone, né? No campus. Venham ver o filme. Vocês não vieram ver o filme. Vai passar de novo. Venham ver o filme. Vocês não vão ver o filme? E assim, foi uma batalha. E assim, esse filme marcou muito, né, bicho? Toda uma geração de amigos loucos que eu tinha ali. O segundo foi o Banho da Luz Vermelha, do Rogério. Então, assim... Foi o primeiro person que eu conheci. Que legal. Depois veio você. Sim. Que bom. 96. Não, eu entrei em 93 como produtora... Mas eu tava saindo, né? Do Cine MTV. A gente nem se encontrava. Ninguém me encontrava. Você era um mito pra mim, tá? Não, é engraçado. Porque quando eu entrei na MTV, eu era produtora. Sim. Então, eu via assim, eu via você, eu via a Astrid. E eu ficava assim, meu Deus, os Jays da MTV que eu via na televisão. Eu tinha medo de vocês. Não, nada. Para. Ué, gente. As pessoas têm medo dos ídolos. Você não sabe disso? Não. Tem adoração, às vezes, mas é uma coisa meio... Adoração, mas assim, é o medo de falar. Claro, eu não tinha medo. Eu não sabia que vocês iam me bater nada disso. Adoração, qual o departamento que você era... Do jornalismo. Ah. É. Que já foi uma luta, porque eu fui contratada pelo Zeca. Eu tive que fazer entrevista com o Zeca, que também era meu ídolo. Sim. Então, você imagina como eu tava nervosa no dia dessa entrevista. Mas o Zeca, eu já tava mais acostumada, porque eu tinha uma convivência com ele. Aí eu via você, eu via a Astrid, eu via a Cuca. Eu falava, gente, essas pessoas maravilhosas, eles são demais. Você queria trabalhar na MTV? Eu queria trabalhar na MTV. Saquei. Eu queria trabalhar... Na verdade, eu queria trabalhar com cinema. Certo. Eu fiz faculdade de cinema, e eu era uma jovem aspirante à direção, diretora, e queria fazer fotografia também, de cinema. Sim. Mas, quando eu me formei, veio o Plano Collor em seguida. Puxa. E veio o fim da Embrafilme. Então, eu já tinha trabalhado, eu já tinha me profissionalizado, eu já tinha feito alguns filmes, e foi graças a um desses filmes que eu fui trabalhar na MTV. Ah, é? Vou te contar essa história. Por favor. Cris Couto era atriz de um filme do Carlos Rechemba. Cris Couto. Claro. Que era uma corsária. Eu era assistente de direção do Alma Corsária. Uau! E aí, um dia, com esse fim da Embrafilme e tal, vários filmes que eu já tinha, tava meio palavrada, né? Meio contratada pra fazer e tal. Tinha um que era meu sonho, que era ir pra Bahia. Falava, nossa, vou fazer uma produção de viajar fora de casa. Era meu sonho, fazer uma longa-metragem. Orson Welles. Fora de São Paulo. É, não, ia ser demais. Porque quem faz cinema, tem muita essa pira, assim, da filmagem, né? Eu gosto muito da filmagem. É lindo. Se você sair da sua cidade pra ir pra outro lugar filmar, é como se você acessasse um universo paralelo, assim, que você convive com aquelas pessoas. E é como um, sei lá, é uma fogueira. É um fogo que se queima e depois, sabe, assim, é muito intenso, mas é efêmero. É como uma peça de teatro também, enfim. Nossa, mas já aderivei. Deixa eu voltar. Aí, a Cris tinha feito esse filme com o que eu era assistente. Ela era VJ já? Ela era VJ do Cine MTV. Ela fazia Cine MTV, é verdade. Ela era Cine MTV. Aí, eu encontrei com ela numa festa da Renata Neto, que você conhece muito bem. Claro, grande Renata Neto. Foi de Penetra. É nada. Penetra. Eu não conhecia ninguém. Só que... Ah, foi com uma amiga, aquelas coisas, né? Você vai, ah, vai numa festa. Vamos, vamos, imagina. Vamos lá. Cheguei lá, tava a Cris. É. E eu desesperada, porque eu tava assim, desempregada. Eu tava assim, eu não tinha como pagar aluguel, sabe? Puta, foi foda mesmo. Aí eu falei, Cris, você, será que não tem nada pra mim lá na MTV? Eu tô precisando muito trabalhar lá. Ela falou, cara, o pior é que tem assistente de produção do Cine MTV. Uau! Não sei o que você vai querer, porque assistente de produção e tal, um cargo, tipo, de iniciante. Eu falei, opa, é, me dá esse trampo aí, que eu quero, vou atrás. Claro. Aí liguei pros... Ela falou, tem que ligar pro Zeca Camargo, me passou no telefone. Ah, o Zeca cuidava do Cine MTV. Lembra? É, ele era do jornalismo. Primeiro foi a Lorena Calabria, depois a Cris. Primeiro a Lorena, a Lorena foi pra cultura, daí veio a Cris. É. Aí a Cris ficou grávida, daí eu fiz... Aí foi exatamente isso. Eu trabalhei como produtora, redatora, aquela coisa que entrava na MTV, você fazia tudo, né? Jogavam lá e você fazia tudo. E eu nunca tinha entrado numa ilha, não sabia a diferença entre uma VHS, uma Beta... Esse negócio era película, assim. É, exatamente. Eu conhecia filme, né? Mas, enfim. E aí, fiquei lá durante dois anos e pouco fazendo... Atrás das câmeras, fazendo um pouco de tudo. Sim. Até que a Cris engravidou. E aí foi a Cris que falou, você que deveria fazer esse teste. Porque você manja de cinema, você fala inglês. A gente precisava de alguém pra ir pro MTV Movie Awards. Eu já tinha ido com ela como produtora, então eu já tinha essa experiência. Ela falou... Eu falei, puta, meu... Eu queria muito, mas eu era muito insegura. Sim. E aí ela falou, não, vamos fazer esse teste, ué. Bora lá. Aí foi lá, fizemos o teste. E aí no dia do teste, eu tava tão nervosa. Quem que foi o diretor? Quem que me dirigiu esse dia? Benevides. Não sei se foi o Benevides. Não foi. Não foi o Dani. Sim. Eu não vou lembrar agora quem foi. Eu sei que assim, eu tava tão nervosa que a Cris... Era dez da manhã, a Cris falou, vem aqui. Me levou lá na padaria. Na real. Na real. Que não é padaria. Que não é padaria, que nunca foi. Ô... Esqueci o nome dele. Eu um conhaque pra ela. Você tá brincando? Aí eu olhei e falei, Cris, sabe, olhando por um em volta, assim, com vergonha. São dez da manhã. Você pediu pro Isaac. Ela, Isaac. Isaac, traz o conhaque aqui pra Marina. Aí, tipo, eu tô com um estande estranho. Aí eu falei, mas Cris, ela falou, toma, vai te fazer bem. Você tá muito nervosa. Não vai dar certo se você entrar no estúdio desse jeito. E a Cris é da bronca, né? Ela era brava. Você conhece. Me deu broncas. É, bronca. Que é braba. Boas broncas. Boas broncas. Braba. Aí eu obedeci. Falei, não, tomei o tal do conhaque. Sim. E, sei lá, deu certo, né? É, foi. Mas você fez o teste de DJ? Fiz o teste, péssimo. 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 Você já viu esse teste? Já, eles botam toda... Botam, não, botavam, né? Quando eles dizem MTV, botavam toda hora, não era aquele teste. Não sei quem que foi a pessoa desgraçada que guardou aquela fita. Tudo isso. Sempre passava. Tanta fita boa reciclada. Não, então. Passaram, passaram programa em cima da entrevista do Kurt Cobain com o Zeca. Não, mas o meu teste tá lá. Até hoje, se você for lá, tá lá. Que beleza. Entendeu? É. Mas dá pra ver a sua evolução. Dá pra ver como você tomou conta da situação. Quando eu voltei pra MTV pra fazer Contos de Thunder... Você me lembrou. Era tão legal. Em 1996, com os piores filmes do mundo, da Troma Filmes... Era muito legal. Lloyd Kaufman, o diretor. É. Eu lembro que você já estava no Cinema TV, já estava estabelecida no Cinema TV. E ali foi a nossa ligação, porque eu não tinha sido apresentado, né? E daí alguém falou assim, olha, a Marina Persson e tal, ela vai entrevistar o Ivan Cardoso. É, exatamente. E assim, ela falou assim, pra você conhecer o Ivan Cardoso. Daí o Ivan foi lá na Casa Abandonada, que eu gravava Contos de Thunder, que o Danielzinho dirigia o Carlinhos. Daí chegou o Ivan, assim, daí eu falei, nossa, o Ivan Cardoso, cara. É, aquele cara. Aquele cara. Daí fica um amigão, né? Me deu uma camisa do Botafogo, eu dei uma camisa do São Paulo pra ele. Daí fiquei amigão do Ivan. Figura, né? Grande figura, né? Que graça. Terrir, né? Terrir. Terrir. Ele fez a escola dele do Terrir, mas ele vinha de uma turma da pesada, né? Sim. Bressane. Sim, total. A senzela, seu pai, era a turma da pesada, né? É, é uma geração muito interessante, porque saiu dali um, assim, todo tipo de cineasta que você pode imaginar. Sim. Entendeu? Então, todo tipo, assim, desde, é claro, né? Os Ganserla, fazendo cinema marginal e tudo mais, até o de Grude, sabe? Enfim, essa coisa um pouco mais trash e tal. O próprio Jardim do Caixão, que não era, enfim, dessa geração, era um pouco mais velho, mas fazia esse tipo de cinema. Então, o Brasil, nessa época, produzia pouco, mas produzia muitas coisas muito diversas, sabe? Então, eu acho muito interessante, assim, você olhar a história do cinema brasileiro e ver que, cara, se você, pra qualquer tipo de cinema que você faça hoje, mundialmente, poxa, aqui no Brasil você tinha esse celeiro de coisas incríveis ali acontecendo, superinteressantes, sabe? e o cinema brasileiro sofreu muito, né? Com preconceito. É, não é? Sofre até hoje, na verdade. Sofre até hoje. As pessoas, enfim, não valorizam, assim, o que a gente tem, mas, cara, se você vai com um olhar um pouco mais curioso, assim, você descobre coisas incríveis, incríveis. Essa geração de cineastas é uma coisa impressionante, assim. Você tem desde o cinema existencial até o cinema de terror do Zé do Caixão, que virou exemplo pro mundo todo, sabe? O considerado o melhor filme do mundo é o Peixoto, não é isso? Ah, do brasileiro, do Limite, do Mário Peixoto. É, um filme mudo. É lindo mesmo esse filme. E é um filme, assim, simples, eu digo... 1910, anos 20? Sei lá, filme mudo. Não, eu... Sabe o que eu não sei, Itam? É, mas é uma coisa louca tudo ali, né? Não lembro, olha aí que falha. Eu lembro, eu sabia, né, claro, algum dia eu já soube isso. Você estudou cinema, né? Estudei cinema. Que delícia, hein, bicho. Onde você fez cinema? Fiz na USP, na ECA. Uau! Teve grandes professores. Você é louco. É. Que delícia, hein? É muito bom. Sabe que às vezes eu vou pedalar na USP. E agora tem 33 quilômetros de ciclovias na USP. E eu fico passeando pela USP, passeando pelos prédios, prédio da física. Daí eu dou uma parada e lembro do meu primo, que estudava física, que era um doido. Eu queria três livros de uma vez e tal. Daí eu vou lá na biologia, lembro da minha prima, estudando na biologia. E ela falava, USP é USP, o resto é CUSP. Nossa, eu lembro disso. Lembro de shows que eu fiz, como eu já com a banda na USP e tal, ali perto da Praça do Relógio e tal. Você estudou na USP, bicho. Era foda, hein, bicho. Não era fácil de entrar ali, né? Difícil de entrar e difícil de sair, como dizem. É, não é? Não, porque daí você começa a trabalhar e você... Meu, pra você cumprir e tal. Mas eu me formei no ano que eu entrei na MTV. Eu falei, não, gente, eu vou terminar isso. Qual foi o seu trabalho de conclusão? Não é possível. O que você fez? Eu fiz várias coisas lá, porque na ECA não tem isso. Um trabalho de conclusão. Ah, não tem? Não, mas eu fiz, por exemplo, eu fiz muitos... Desempenhei várias funções em filmes de colegas. Eu fiz direção de fotografia, fiz assistência de direção, fiz montagem, que foi uma loucura, porque era a Moviola, imagina. É, Moviola, exato. Era muito legal. Aquele cheiro de acetato. Não, e madrugadas, né, colando os negócios. Os horários da Moviola eram doidos, nossa senhora. E, então, eu desempenhei muitas funções e cheguei a dirigir um filme, lá, um curtinho, assim, também. E era isso. Trabalhar nos filmes dos colegas, botar a mão na massa. Mas eu já comecei a trabalhar daí. Eu já, quando eu tava na escola, comecei a trabalhar como a segunda assistente de câmera do Chico Botelho, que era o meu professor de fotografia. E o Chico me botou no mundo, assim. Depois do Chico, eu fiz assistência pro Pedro Farcas, fiz pro Afonso Beato, que é um fotógrafo que hoje trabalha, enfim, internacional. É um dos maiores fotógrafos que a gente tem. E é muito engraçado. Outro dia, tava até um amigo meu, me mandou um print dos créditos de um show do João Gilberto, que o Walter Salles dirigiu, que o Afonso Beato fez a fotografia. E eu tô lá nos créditos. É mesmo, que lindo. É como assistente de câmera. Você lembra disso? É como assistente, claro que lembra. Porra, que foda. Claro que lembra, nossa. Eu nunca vi um show do João Gilberto. Ao vivo, você nunca viu? Nunca vi. É uma mácula na minha biografia, você vê? Não, não é uma mácula. É, sim. É só uma pena, mas... Não, é lastimável. É uma falha absurda. Perdi várias oportunidades. E por que você nunca viu o João Gilberto? Não sei, porque eu sempre adorei o João Gilberto. Meu pai tinha o disco, o primeiro disco, Chega de Saudade, eu tenho esse disco desde aquela época. Então, assim, sempre ouvi o João Gilberto. Eu tinha adoração. Eu queria aprender a tocar o violão do João Gilberto, assim, a adoração do João Gilberto. Lancei o clipe de Sampa, no Ponto Zero, dirigido pelo Ricardo Vanstin. Uau! Lembra desse vídeo de clipe? Lembra? Lindo, imagens de São Paulo e tal. Porra, nunca fui no show dele. Foda, essas coisas. Eu fui no festival de Aguas Claras, no festival da chuva, e no último dia que ele tocou, minha noiva tinha pirado, e a gente foi embora antes, e a gente não assistiu o João Gilberto. Esse tipo de coisa. Uma noiva, você tem... Eu fui noiva, fui noiva. Dentista e noiva. Ela era protética, ela estudava prótese. Adoro! É, a gente fazia um casal perfeito. Você nunca pensa, como seria a sua vida se você tivesse seguido esse... Eu penso, penso. Como uma espécie de multiverso, em que Thander é dentista, casado com uma moça que faz prótese. Eu seria triste, revoltado. Será? Reacionário. Reacionário? Reacionário. Por que? Porque ia ficar puto da vida. A vida não ia ter sentido, eu ia ser triste, eu ia ser assim, magoado com a vida, tipo assim, ah, eu não queria ser isso, ah, eu ia ser horrível. Gente, você tem que ver a cara do Thander. Quem não, quem tá só ouvindo, perdeu, perdeu a expressão. Eu ia ser péssimo, Marina, porque ia ser uma pessoa, assim, muito frustrada, entendeu? Ia ser péssimo. Ainda bem que chegou, 87, eu com o consultório, eu falei, não dá, não vai ser isso, não consigo, não dá mais. Que bom que você soube disso. Eu tentei cinco anos com o consultório, eu falei, velho, não dá, não é o caso. Fechei o negócio e, ó, rock and roll. Três anos depois, MTV. Pois é. Você tá contando essa história, sabe o que eu fiquei pensando? No meu dentista. É? Eu falei, ainda bem que as pessoas são diferentes, né? Porque meu dentista, eu acho que ele ama o que ele faz. Ah, então, isso é bom. Mas é bom o amor que faz. Ele é tão dedicado. Não. E eu vejo que ele gosta, daí ele vai, ele me mostra os estudos que ele fez, de não sei o que, o que ele publicou na revista. Aí ele fala, não, eu vou pra Itália. Incrível. Encontrei vários dentistas e falamos. Sim, entendeu? Ele adora. As pessoas são diferentes, ainda bem, né? Claro, meu irmão, né? Meu irmão se aposentou no passado, mas assim, trabalhou a vida toda, dedicado. Como dentista? Dentista, fodão. Foi dentista do Edgar Scandurra. Sim. Do Danielzinho, filho dele, da Tassiana Barros, do Arrigo Barnabella, paciente do meu irmão. Ele adorava aquilo. Era meu dentista. Tô sem dentista, pessoal. Se algum dentista estiver assistindo, estou atrás de um. Ou vai no meu, que é maravilhoso. Vou no seu, que é maravilhoso. Doutor Carlos. Doutor Carlos, cara. Doutor Carlos gosta muito do que faz, tenho certeza. Então, isso é essencial na vida da gente, entendeu? Quando você escolheu cinema, tinha um porquê disso. E você perseguiu isso. E até o fato de você ter se consagrado como uma das maiores VJs da MTV. Ai, obrigada. Sim. Foi o cinema que chegou lá. Foi total. Foi meu conhecimento de cinema. É, cara. Quando eu vi você no cinema de TV, eu falei, é ela, é isso. MTV. Anos 90. Vamos chegar nesse... É. Assim, rapidamente, você foi galgando degraus e tal, e assim, foi se estabelecendo. De repente, você estava lá, você era lá, fodona, cocada, total, né? Numa fase em que a MTV estava muito bem. Estava muito bem. A MTV tinha dinheiro. Tinha audiência e dinheiro. Eu lembro que em 2000... Tinha mesmo. Em 2000 para 2001, não, 2000 mesmo, fizemos uma reunião no Museu de Arte Moderna. É isso? Lá no Ibirapuera? André Mantovani, no microfone, falando assim, a MTV está muito bem. Queria dizer a vocês que é uma felicidade. E vocês não vão ter 13º salário, vocês vão ter 14º salário. Maravilhoso. Eu não lembro disso. No que a Flavinha Borgio levanta assim. Escuta, com licença. Pois não. Escuta, eu queria saber das cadeiras dos estagiários que estão caindo aos pedaços. Vocês vão consertar isso também? Foi maravilhoso. Foi sensacional. Eu amo a Flavinha até hoje. Por causa dessa linha, dessa fala dela. Ela foi sensacional. Ela está demais, né? Ela é uma folha de São Paulo. Ela está de uma folha toda quinta. E os melhores tweets, né? São de Flavinha Borgio. Eu não sou muito do Twitter, mas de vez em quando eu passo um na minha... Ela é fantástica. Na minha no meu radar. Ela é muito foda. Olha, temos perguntas de superchat. Posso fazer uma pergunta? O Rafa chegou já. Tem um cara aqui, ó. Todo equipado. É o pseudocientista. Ele pergunta. Qual era a melhor e a pior parte de trabalhar na MTV? Como foi a primeira sensação ao ouvir Nirvana? Gosto demais de vocês. Nirvana. Acho que a pergunta é para você também. Não, não. É para você. Eu respondi aí. Qual a melhor parte e a pior parte de trabalhar na MTV? Nossa. Essas perguntas são difíceis. Bom, a melhor parte era assim, que eu trabalhava com música e cinema. Na verdade, na outra ordem. Trabalhava com cinema, falando de cinema, ficando antenada do que estava... Eu era obrigada a ver os filmes. Olha que sacrifício. Que demais. Que delícia. Falava dos assuntos que eu mais gostava, que era cinema e música. Rainha da cabine. E ainda recebeu um salário. É. Não tinha um mês. Até que era um saláriozinho bom. Era bom. Era maravilhoso. Era perto da minha casa. Eu tinha uma vida muito boa. É. Muito boa. Tanto que eu não queria sair de lá de jeito nenhum. Eu posso dizer? Era glamouroso trabalhar na MTV. Era muito gostoso. As pessoas eram legais. A gente era bem tratado. Né? As pessoas gostavam da gente. É. As pessoas gostavam da gente. É. A gente saia na rua. As pessoas falavam. Ah, você é legal. Você é da MTV. A gente adora da MTV. Me dava um beijo, abraço. Isso. Me agradeciam. Né? Raramente de alguém que não gostava. Mas assim, que também pode acontecer. Sim. Sabe que uma coisa que é legal, Tam? Vou só desviar um pouquinho e já volto para o que é do pior. Porque eu estou tentando lembrar. Mas assim, o... O... Que eu acho que eu só fui entender o que a gente tinha feito na MTV depois, muito tempo depois que a gente saiu. É. Depois que a gente viu, acabou. Sim. Aí que eu comecei a... Começou a cair, sabe? As fichas, as coisas começaram a se sedimentar assim. E eu falei, o que que ficou aqui desse grande caldo desse... Eu fiquei 18 anos lá, né? Desses 18 anos... Você é a mais longeva, não é? Eu sou a mais longeva. Obrigado. Você é que mais tempo ficou lá. É porque... E contando o tempo que eu era produtora aqui... Você entrou e nunca saiu. Eu entrei e nunca saí. Exatamente. Você, o Kazé, ir, foram voltar e tal. Mas assim... E aí o... Eu vejo que as pessoas... O que as pessoas vêm me falar sobre... Qual foi o impacto daquela MTV na vida deles. Por exemplo, a comunidade LGBTQIA+. Muitas pessoas falam... Ah, eu morava no interior. Eu morava lá, puta que pariu. Eu morava no norte, no... No, sei lá, no interior do Amapá. E daí, não sei o quê. Fica comigo. A minha família falava que eu era um... Anormal. E vocês falavam, não, então tudo bem você ser assim. Você é uma pessoa legal. E eu via que tinha outras pessoas como eu. E vocês que me davam essa certeza. Por exemplo. Isso é uma das coisas. Aí vem coisas mais assim, do tipo... Não, eu descobri David Bowie por sua causa. Porque você era muito fã. Daí eu fui atrás e hoje estou louco pelo Bowie. Sabe esse tipo? Então, as coisas foram... Desculpe. Meninas Veneno. Meninas Veneno. O que foi aquilo? O que foi de comportamento. O que foi aquilo? Foi o programa que me deu o... Que foi, digamos assim, o meu... Turning Point? O meu Turning Point. Só para usar uma palavra em inglês. Porque a gente falava muito em inglês. Só um parênteses. Mário Bortolotto. Mário Bortolotto. Faz uma peça de teatro chamada... E éramos todos Thunderbirds. Nessa peça de teatro... O antagonista é o Meninas Veneno. Você assistiu a peça? Fernanda Dumbra. Era assim... Eu não. Eram quatro caras doidões... Que ficavam no sofá assistindo a minha TV... Tomando cerveja, fumando um baseado. E falavam... Ah, que legal. Ah, o Grunja. Ah, que legal. Beats Betty Red. E ele tinha uma namorada. E ela falava assim... Eu quero ver Meninas Veneno. E ele disse... Não, Meninas Veneno não. Porque a Marina lá... Não, a gente quer ver o Thunderbirds. A gente quer ver o Rock and Roll. Não, eu quero ver Meninas Veneno. Porque Meninas Veneno vai mostrar pra vocês como é que são as coisas. Que ótimo. Essa é a peça. Era a peça, era isso, entendeu? E o lance foi... O lance, na verdade, não era o Thunderbirds. Era os Meninas Veneno. E as garotas falando assim... Não, peraí. Peraí. Tem lugar nesse sofá. É. Foi louco aquilo, bicho. É, porque o Meninas Veneno era um programa feminista antes dessa nova onda do feminismo. A gente não falava isso. A gente não usava essa palavra, feminismo. No entanto, era o quê? Era um programa só de mulheres falando no começo. Depois a gente teve até uma participação, enfim. Mas eram temas femininos. E a ótica era 100% feminina. Isso. Entendeu? Então, assim, tudo passava pelo nosso olhar, pela nossa perspectiva, pelos nossos problemas. Pelo quanto que os nossos problemas são negligenciados, entendeu? Porque tem uma coisa, assim, que o sofrimento da mulher, ele é muito tolerado pela sociedade machista. Eles acham normal uma mulher sofrer. A mulher sofre, porque, né, assim, por exemplo, muitas gravidezes são custosas, entendeu? Porque é uma transformação gigante no corpo da mulher. Não, normal, tá grávida. É isso que a barriga tá perdendo. Não, é, tem que trabalhar. A menstruação é um sofrimento, entendeu? Uma vez por mês. A gente, tipo, muitas mulheres sofrem muito de cólica, de mal-estar, tolerado. Menopausa, a mesma coisa. Não, imagina. Não tem estudo suficiente sobre, por exemplo, terapias pra menopausa. Por quê? Porque é normal a mulher sofrer. Não, isso é da natureza. É isso mesmo. Tudo bem, mulher sofrer. É muito louco como... É isso, é muito tolerado. O sofrimento feminino é muito tolerado de uma forma muito errada, sabe? Ainda é. Muito. Muito, muito. Portanto, quando a gente começa a fazer o Meninas Veneno lá no 2001... Um. Exato. Acho que sim. A gente... É isso. Vê o negócio e fala assim, nossa, essas meninas tão falando, né? E aí tinha uma coisa um pouco assim, ai, elas são muito briguentas, elas são muito, sei lá... Meninas Veneno. Meninas Veneno. A música falava tudo. Quer dizer, o título falava tudo. O título, é verdade. Aí a frase da música, do enunciado do programa, era aquilo mesmo. Tipo assim, não vem não. A gente não é boba, né? E isso, uma geração inteira assistia o Meninas Veneno. Você era a porta-voz disso. Aí você virou gigante. Foi quando... Engraçado. E é louco porque isso... Eu fiquei tanto tempo na MTV, às vezes eu penso isso, né? Mas eu nunca fiz a mesma coisa. Porque eu fazia o primeiro programa de cinema. Aí eu fui pedir pra Cris Lobo, eu falei, Cris, eu quero fazer música também. Porque você sabe que eu sou fã de música também, né? Ela falou, é? Não. Porra. Nunca tinha pensado, mas... A Lobo. A Lobo. A Lobo. Boa ideia. Eu falei, Cris, eu sou muito fã de rock, cara. Eu sei mais rock do que um monte de DJ que tá aí no ar. Pode ter certeza. Eu ainda fui me vender, né? Sim, sim. E aí, enfim. Aí eu comecei a falar também de música, né? Apesar de ter começado só como cinema. Foi difícil tirar essa... Sabe assim? Esse rótulo de... Ah, não. Ela fala só de cinema e tal. Então, tanto que eu fui entrevistar a Madonna. Sim. Foi... Razoável, né? Como razoável? Um medo. Nossa Senhora. Ou não. Meu Deus. Não. Uma dona, gente. Não é fácil. Eu lembrando, eu falo, como é que eu consegui? Sim, imagina. Brasileira. Foi um estresse, assim. Foi, não. Foi foda. Foi quando ela veio aqui? Não, eu fui pra Los Angeles. Eu fui pra Los Angeles. Não, história louca. Depois eu conto. Senão a gente não termina. O que que... Aliás, eu esqueci. Não, o que você tava fazendo Meninas Veneno, você queria se livrar um pouco do cinema. É, aí eu fiz. Primeiro foi isso. Você livrar. Faz ela de música. Falar além de cinema, falar também de música. Cadê? Aí fiquei fazendo programas de música. Aí a Cris me botou no jornalismo. Ela falou, não, você é muito boa, você é séria, você é inteligente, você é antenada, você é jornal todo. Vou te botar pra fazer o jornalismo diário. E aí era eu e o Edgar fazendo aquele contato, o MTV. Eu lembro disso. 2000. Mas o jornalismo, por incrível que pareça, foi o lugar onde eu menos me encontrei. Eu falei, Cris, eu quero fazer outra coisa. Eu quero fazer coisa mais engraçada. Isso aqui. Eu gosto de fazer coisa mais... Não sei, quero ser mais... Aí veio o projeto do Meninas Veneno. Aí eu falei, eu quero. Mas não tava certo que era eu. Ah, não? Não, eu fiz teste. Você fez teste? Eu e outras não vou falar o nome das outras pra não ficar chato. Sim, entendi. Eu fiz teste com outras. Que duido. Aí eu falei, não, gente, esse programa é meu. Aí eu falei, ó, eu quero fazer esse programa. Certo. Aí começou. E aí foi quando eu me soltei mais. Porque até então era isso. Eu falava das coisas, né? Mas tinha esse dado jornalístico. Saquei. Porque eu sempre fui ligada à informação. Você construiu uma credibilidade. Concorda? Foi. Super importante. É. Super importante. Mas eu queria mais. Saquei. Eu queria mais. E eu tenho um lado meu que é de comédia. Que não é uma comédia, sei lá. Eu gosto de coisas engraçadas. Eu gosto de rir. Eu gosto de humor. Então eu queria ter um pouco desse lado também nas minhas coisas. E consegui. Meninas Veneno tinha humor. O Balela tinha muito humor. O Casal Neura e o Neura tinha muito humor. Sabe assim? Então eu acho que eu fui conseguindo experimentar muitas facetas. Muitas coisas que eu queria fazer, entendeu? Por isso que eu consegui ficar tanto tempo, eu acho. Você fez uma dupla incrível com o Casé. No Neura e no Casal Neura. Ali me marcou isso, entendeu? Alguém tá com o meu celular? E não falei do pior da MTV. A resposta ficou incompleta, né? É, você não falou. Só que eu queria fazer isso pra eles porque eu lembro que me marcou muito. Você e o Casé. Que é outro cara foda. Assim, eu adoro o Casé. Acho que ele... E ele divide bem, né? Muito. Ele é inteligente. Muito. Sim. O Top Top tinha humor também, tá vendo? Qual foi o pior momento da MTV? Ah, era a festa do VMB, né? Puta, pera que... Não, a festa do VMB era legal, vai. Era legal pra caramba, mas era super estressante, né? É, porque a gente já tinha passado pelo estresse do VMB. E daí eu tinha que fazer uma festa. E às vezes as festas cobravam bastante também, né? Porque era uma loucura, né, bicho? Era uma loucura. Os artistas doidos. Muita gente muito louca. Louca mesmo. De droga mesmo. É. E assim, às vezes você não tava nesse... Você tinha acabado de trabalhar tenso porque você queria relaxar. E as pessoas... Ah! Tipo, nossa, velho. É, tinha uma ressaca de adrenalina, né? Os dias seguintes do VMB eram custosos, né? Você tava em 2011? Tava. Não, não, 2011... Você não tava mais? Não, mas eu fui no VMB. Você foi? Aquele que tinha os três palcos e tal. Fui, fui. E o Criolo. E teve o VMB do B. É, Criolo com o Caetano. Sim, fui. Teve a banda dos VJs. Fui, maravilhoso. Lembra da banda dos VJs? Você cantou com a banda dos VJs? Não, eu não tava nem no TV mais. Eu fui como convidada. Eu lembro que ali, eu tava caletão, né? Então, assim, fizemos... Eu fiz o programa do VMB o ano todo. Fiz o pré-VMB. Daí, apresentação do VMB. Daí, o VMB do B. Participei do VMB do Prispo. Teve a banda dos VJs. Daí, eu fui descotecar, tipo, quatro da manhã, bicho. Caraca. Foi lindo! Foi o melhor VMB da minha vida. Foi maravilhoso. Aqueles três palcos. Deu tudo certo. E, assim, Caetano, será que vai rolar? Ele, assim, Ander, fique tranquilo. Vai ficar tudo bem. Faltinha, assim, vai dar certo, vai dar certo. E deu tudo certo. Foi lindo e tal. VMBs eram festas incríveis, né, bicho? Agora, o pior... Não sei o que era o pior, mas o pior momento da MTV, eu vou lembrar... Lembrei agora, você falou, foi num VMB, quando os doces bárbaros se apresentaram e eu estava trabalhando nos bastidores e eu não vi ao vivo. Puta, sério? E eu me lembro de falar assim, me deixa ver só esse show. Claro. Marina, não dá. Você tá fazendo um link ao vivo aqui. Você tem que estar aqui atrás. Puta, sério. E eu tava revezando, era eu, acho que Léo, Edgar, sei lá, eu sei que a gente tava. Falei, meu, como assim os caras tão ali e eu tô aqui. Sofri. Ó, imagina. Sofri. É um momento histórico. Nossa, e eu perdi, imagina. É. Que nem você, que lamentou de não ter visão Gilberto, eu lamentei, eu tava do lado e não vi esse show. Sim. Quer dizer, eu vi na televisão depois, um dia depois. Você foi impactada pelo Nirvana? Muito. Pelo grunge, em geral. Muito. E eu me lembro quando o Corte Coben morreu, né? Nossa, dia... Ele morreu no dia 6, mas a gente ficou sabendo, dia 8 de abril, dia do meu aniversário. Dia do seu aniversário, ariano, parabéns. Obrigado, obrigado, sim, obrigado. Eu tinha pego um avião em Congonhas pra gravar meu programa na Globo, no TV Zona. No avião veio o jornal com a morte dele e eu cheguei lá e falei, Boninho, não vou conseguir gravar, bicho. Não gravei o programa. Jornal, você falou agora o negócio do passado, hein? Você viu a morte dele no jornal. Exatamente. Quando a gente se... Já fuja a portagem do jornal. Exato. Dia 8 de abril de 1994. Eu cheguei no Rio com o jornal, cheguei no Boninho e falei assim, velho, não vai rolar. E aí? Eu consegui gravar. Não? Não consegui adiou mais dois dias pra gravar. Imagina, não ia conseguir. Fiquei muito impactado com aquilo. E a morte como foi, né? Exatamente. O boato que surgiu na época. E quero que as pessoas estavam falando já disso, porque ele tinha, enfim, ele tinha esse lado... Autodestrutivo. Exato. Muito. Uma alma muito perturbada, né? E eu me lembro direitinho que o acústico dele, eu me lembro, nunca vou esquecer, a exigência que ele tinha feito era, eu quero flores pretas, não, flores brancas e velas pretas. Ele tinha esse lado, né? Ele já fez o funeral dele naquele acústico. 92, eu fui pra Los Angeles, não vinha a mês. E eu e o Gastão e a Cuca. Não. Eu e o Gastão. E o VJ. É isso. E daí eu lembro que a gente tava lá e tal, isso aqui. Daí eu fiz o conto, o Tom dele Descobre a América, o Tite dirigindo e tal. E daí teve um momento que a gente tava lá no backstage, pros ensaios, e a gente tava esperando chegar o Kurt Cobain com a Courtney Love e a menina. Frances Bean. Frances. E daí aconteceu um lance comigo, que resultou num rebosteio, que ele passou com a Courtney empurrando o carrinho e ninguém viu. E eu falava assim, gente, olha o cara ali, olha o cara ali, olha o cara ali. E tudo assim, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? E ele passou batido. Foi aquele show que ele fez e o Novo Azele que jogou o baixo pra cima e caiu na cabeça dele. Ele tinha brigado com o Axl Rose nos backstages. E o David Grohl foi lá no microfone depois da apresentação e falou assim, ai Axl, vem cá, vamos sair da mão. Lembra-te. Muita testosterona. Nossa, foi foda isso aí. Apresentado pelo Mike Myers. Mike Myers. Ele não é adorável? Adorável. Ele e a Dana Carvey. E o Dana Carvey era os We're Not Worth It. É, o Wayne's Worth. É, o Wayne's Worth. Quanto mais idiota, melhor. Esses títulos brasileiros. É. O Wayne's Worth. Você lembra quem deu a notícia na MTV da morte dele? Você fazia jornalismo nessa época? Não foi a Cris Couto? Não sei, não lembro. Sim. Eu tava na Globo. Eu não assisti a MTV. Eu acho que foi ou a Cris Couto ou a Cris Nicolas, porque elas faziam MTV no ar. Ah, pode crer. Eu acho que foi a Cris Couto. Ah, sei. Mas tem que perguntar pra ela. Saquei. Uma das duas. Entendi. Ó, temos mais uma pergunta aqui. Posso fazer? É o Mestre Marvolo. Que maravilhoso ver a Marina e o Extraordinário Thunder. Marina, revendo o São Paulo S.A., como pode um filme ser tão foda? Como é o nome dele? É o Mestre Marvolo. Mestre Marvolo. Pois é, né? Pois é. É um filme que, você vê, né? Foi feito há mais de 50 anos. 1965. A gente assiste e tá ali, né? É um filme inteiro. Calina, é um filme revolucionário depois dos negócios do golpe? Sim. É? Sim, sim. Total. Num momento difícil. Um momento difícil, mas ele fala muito dessa desumanização de São Paulo, dessa mecanização de São Paulo. E é engraçado, você estava contando essa história da sua carreira como dentista? Você teria sido infeliz e tal? O Jean-Claude Bernardet faz uma análise muito legal sobre o Carlos, que é o personagem principal do São Paulo S.A. Ele fala que o Carlos, né? Que é aquele cara que tenta se submeter ao sistema de todo jeito, de se enquadrar naquela coisa de ter uma família, de ter um emprego, de fazer dinheiro, de uma carreira correta e próspera, que ele é muito infeliz naquele lugar. Então, e ele fala, o Carlos é o terror do Persson. É a revolta do Persson contra aquilo que ele poderia ter se tornado se ele seguisse, digamos assim, as expectativas da família. Porque meu avô era um cara que tinha uma fábrica ali de ferramentas e tal. A minha avó era uma fiscal do imposto de renda. Então, assim, a minha avó, meu pai fez direito. Ele fez faculdade de direito na São Francisco, mas nunca se formou. E minha avó, ela ia todos os anos, ia lá e refazia a matrícula do meu pai. E ele falava, mãe, não vou terminar. E ela ia lá e refazia. Assim, ela não se conformou que ele não fez, que ele sabe que ele não se formou em direito. Porque a expectativa deles era essa. Esse negócio do cinema pode passar uma hora, mas ele vai ter, pelo menos, um diploma, vai poder seguir uma carreira, entendeu? Então, e é isso, assim. Então, é muito interessante, né, esse aspecto, assim, do como que o filme consegue abordar um lado de São Paulo como essa grande metrópole, que é essa locomotiva do Brasil, que é onde está o dinheiro, que é onde estão as fábricas de automóveis, enfim, no caso do filme. Mas, além de falar dessa coisa do ambiente, a gente fala muito da coisa individual, que é esse cara que é isso, que ele é um infeliz dentro daquele modelo que não foi ele que procurou, que foi imposto a ele, né? Então, quando você me fala a história sua do dentista, me lembrei desse personagem. A sociedade brasileira colocava São Paulo como a terra onde se trabalha, né? Tinha aquela música, São Paulo que amanhece trabalhando, São Paulo que não sabe adormecer, que acorda e já vai trabalhar, e trabalha, 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 trabalha. Rio não. Rio era praia, sol. Turismo. É. São Paulo trabalha, trabalha, trabalha. É muito louco isso, né? E até hoje, né? A Faria Lima está aqui, o dinheiro está aqui. A Faria Lima está aqui. Estão aqui. As fábricas estão aqui. É. E o mercado, né? É... É o seu filme preferido, sabe? É. O meu também. É. O dele não. O dele era o caso dos irmãos naves. Que é um puta filme. É. Era um puta filme. É um filme sobre uma grande injustiça jurídica, né? Que foda. O erro judiciário gigante brasileiro. Tem mais uma pergunta aqui. O Gilmar Mendes. Não, não. José Gilmar Ribeiro Júnior. Olha só. Qual vocês gostam mais? Strokes ou Arctic Monkeys? Ah, Strokes? Sem dúvida. Fechamos. Nossa, mas não tem nessa daí. Foi um no-brainer. Fechamos total. Eu lembro quando pintou... O quê? Juliana Casablanca? Aquele disco, bicho. Que foda. Foi revolucionário. Aliás, eu fiquei pensando isso outro dia. Eu tava ouvindo, mostrando minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha, né? De 10 anos. E ela super gosta de rock e tal. E aí eu apresentei os strokes pra ela, né? E aí fiquei pensando, cadê o Juliana Casablanca? Cadê esse pessoal que não tá fazendo disco novo? É. O Juliano, acho que eles estão... Eu acho que ele tá tendo algum problema, assim. Os últimos shows não foram muito interessantes. Você foi? Não. Eu prefiro não assistir mais os shows dos strokes, que os últimos foram bem decepcionantes. Eu sou um puta fã dos strokes. Eu adoro o primeiro disco. Adoro o segundo disco. Gosto do terceiro disco. Também. Sabe assim? Eu gosto dos discos deles. Eu também. Até 2000 e... As sonoridades, aquelas conversas entre as guitarras. Quando pintou o disco, que era uma mixagem nova, que não era hi-fi, né? Era lo-fi, meio lo-fi, assim. Cara, aquilo foi avassalador. Aquele clipe também era meio lo-fi, né? É. Ah, maravilhoso. Foda, né, bicho? Daí, assim, tinha aquele componente do Fabrício, ser brasileiro e tal. Mas, assim, a sonoridade... E a partir dos strokes, vieram um monte de bandas. The Vines, The Hives, os próprios Arctic Monkeys, Kings of Leon. Vem uma turba de... O rock renasceu. E foi ali. 2000, né? Ou 2001? Uh, Tander, eu não sou das datas. Acho que é 2000 ou 2001. E aí, virada do século, né? Viradas do século costumam proporcionar novidades interessantes, né? Coisas maravilhosas. Algumas bandas que fazem a passagem conseguem se segurar, sei lá, Radiohead, por exemplo. Mas, assim... Nossa, maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Assim, minha banda favorita. Quer dizer, minha braça... É sua preferida? Acho que sim. Eles são incríveis. Incríveis. Desde o primeiro... Eu sou muito fã do Tom York. Até o último disco. Muito fã. É. Aliás, agora eu tô usando... Eu uso muito o Radiohead pra... Eu enlouqueço meus trilheiros, né? Porque eu uso de referência nos trabalhos que eu faço. Puxa. Manda um Radiohead aqui nessa cena. Vamos montar em cima dessa música? Isso aqui. Aí depois a pessoa que se lasque pra... Só. O trilheiro que, por favor, me acompanhe. Nossa, pode... Muitos climas maravilhosos. E tem pra tudo que você quiser. Tem, tem. Tem pop, romântico. Aí tem uma coisa mais deprê-melancólica. Tem aquele que é trevas total. Isso. É muito doido. Tom York sempre foi um provocador, né? Um cara que falava assim, ó... Eu sou tão estranho quanto você aí em casa, tá? Sinta-se à vontade pra dizer que você não está sozinho, né? E a partir de Creep e tal, do primeiro... Pabllo Honey, né? Pabllo Honey. É. A caminhada, as revoluções musicais... O... Como é que chama? A desconstrução da... O lema que falou pra mim assim... Ah, tá onde? Entendeu? Seguinte, meu. Quando veio aquele disco da desconstrução da música, eu falei... Nossa, a desconstrução da música. Mas é isso mesmo. Ele desestruturou tudo, né? E fez uma nova linguagem. Pô, foda, né, bicho? Foda. Você sabe a história do Zeca com o Radiohead? Não, não sei. É uma história maravilhosa. É mesmo? Sabe que o Zeca faz aniversário no mesmo dia que eu? Dia 8? Como é que sei? Eu vou... E o Zeca... É... Outro capítulo, mas o Zeca sabe que faz esses aniversários incríveis, né? A gente fez agora... Acabou de fazer uma viagem com 40 pessoas... É... Mas enfim... Deixa eu voltar a história do Zeca com o Radiohead. É assim, o Zeca foi... A gente contava na MTV, a gente fazia essas entrevistas internacionais. A gravadora, ou no meu caso também as distribuidoras de filmes, convidavam a gente, pagavam tudo para a gente ir para um outro país e entrevistar os artistas, as bandas, quem quer que seja, para promover o filme, o álbum, algo que for. O Zeca foi fazer amanhã, foi fazer os Pet Shop Boys, era o lançamento de um álbum dos Pet Shop Boys e chegou lá na gravadora, os caras falaram assim, olha... Fez a entrevista, foi ótimo, isso que é? Ele falou assim, olha, você tá com o tempo? Tem uma banda que a gente tá lançando agora, vai lançar agora? Daqui a um mês vai sair o single, sei lá, os caras estão aí, estão ali embaixo. Você não quer ir lá e fazer? Só. Aí o Zeca falou, não, beleza, pegou lá o release, o nome dos caras, tal, o Radiohead Pablo Honey. Desceu, eram os caras, meu. Que foda. Ele tem uma entrevista com o Radiohead antes de tudo. Só, foda. Quer dizer, ele tem não, tá lá nos arquivos da MTV que a gente não sabe. Já que ainda tá lá? Não sei. Não está, porque eu já procurei. É nada. É, eu já procurei. É, eu acho que... Eu não sei. Agora, fiquei na dúvida, se eu procurei essa ou se eu procurei a do Nirvana. O Zeca tem uma do Nirvana, lembra que a MTV tinha aquela mania de fazer aquelas legendas que ocupavam a tela inteira, metade da tela? Sim, sim. Eu procurei aquilo limpo. Eu falei, não, eu, quando eu tava na MTV, eu falei, eu quero essa entrevista do Zeca com o Kurt Cobain limpa. Sem essa legenda. E não achei. Ou seja, isso quer dizer que o Bruto também não tava... A gente fazia, a gente não sabia, gente. Apagava as fitas. Apagava as fitas, mandava. Pegava um negócio incrível, entrevista com o Kurt Cobain, aí leva pra fazer entrevista com... Isso. Sei lá, Ivan Cardoso, de repente, pode estar em cima de um Kurt Cobain. Nada contra o Ivan, mas assim, não era pra pagar o Kurt Cobain. É, é, foda, né? Esse lance do arquivo da MTV é uma coisa que tortura muita gente. Eu sempre converso com o pessoal da MTV que deu certo, MTV abriu, tem uma série de grupos de fãs da MTV, né? De Instagram, perfis que a gente ama. A gente ama, eles são adoráveis, né? E são grandes batalhadores pra que esses arquivos sejam liberados, finalmente. Porque é uma questão assim, não é só uma questão assim, tipo, pô, meu, que sacanagem. Não é isso. Eu acho que é um direito. Claro. O brasileiro tem o direito a ter acesso a esses arquivos. Faz parte da história desse país. Ninguém pode reter isso aí, entendeu? Pois é. É uma história muito absurda, né? Já vai ficar de mal da Abril e falar assim, ah, não, então ninguém tem. Mas isso tá mudando, né? Agora tem um departamento na Abril. Eu sei porque eu tô atrás, por causa de uma série que eu tô fazendo, que eu preciso de imagens de lá. E aí, eu conversei com o Samuel, que hoje é o cara que tá cuidando dessa parte. E, assim, continua sendo um pouco difícil de você licenciar pra usar isso comercialmente. Mas nós, VJs, ele liberou. Ele falou, não, vocês têm o direito de vir aqui e copiar as fitas que vocês quiserem. A única coisa é que, assim, é trabalhoso porque não tem tanta gente. Então, né, você tem que contratar uma pessoa pra fazer essa cópia pra você. Eles não têm a... Multimeios pra isso tudo. É, exatamente. Você tem que ser uma empresa terceirizada que vai fazer essas cópias. Mas tá bem mais fácil. Tem que ser um VJ rico. É, tá bem mais fácil do que há três anos, por exemplo. Porque a gente não tinha acesso a nada. Nada, nada. Era tudo preso. E, assim, as perspectivas eram péssimas. Eu cheguei a falar com o Tite. Vamos fazer um documentário sobre MTV. E assim, Tande, é impossível. Desencana dessa história. Vamos fazer outra coisa. Eu quero fazer um documentário sobre MTV. Alguém tem que fazer um documentário sobre MTV. Vamos fazer, meu. Vamos peitar. Mas é foda, bicho. É foda. Gente, vamos peitar. Porque eu acho que, assim, o negócio é que a gente tem que entrar, sei lá, pegar alguma... O difícil é você liberar, tentar licenciar as imagens e os diasmos de tudo. Agora, eu acho que tem que haver um jeito de você conseguir fazer isso sem ter que você pedir ou pagar para cada indivíduo que aparece em todos os lugares. Entende? É um grande guarda-chuva, entendeu? Que proteja a pessoa que quiser fazer um documentário. É um documentário. É uma coisa de informação, como se disse. É um direito que as pessoas têm. É cultura, bicho. De conhecer, de ter conhecimento do que se passou da história. Você vai esconder a história. Entendeu? Então, eu acho que... Claro, eu não sou advogada, mas há de haver uma brecha ou uma cláusula ou uma... Eu não sei que termo seria para isso, assim, para que a gente tenha o direito, lei de acesso à informação. Sim. Mal usando o termo, mas é meio um pouco isso, assim, sabe? É que eu lembro que quando terminou, eu lembro de conversado com o Zico, e o Zico falou assim, a Vaicon ficou com muita... Tem mais água? Tem champanhe? Melhor assim. Olha só, o que o Zico me falou é que a Vaicon ficou muito chateada com a Abril, porque a Abril não cumpriu com o contrato. Então, que assim, eles não só não queriam nada da gente, como se eles iam tentar enterrar a nossa história. Nunca iam mencionar nada da gente na nova MTV. E realmente isso aconteceu. Nunca. Nunca teve um reprise, alguma menção à nossa MTV. porque eles ficaram magoados, inimigos, viraram inimigos. Então, assim, você tem que convencer a Vaicon e a Abril. Não, mas ela não é mais da Vaicon. Não, mas a marca MTV é da Vaicon. Aí, continua. E se você tiver que usar, você vai ter que apagar tudo que tiver MTV no seu vídeo. Que saco, né, bicho? Que falta de sensibilidade, né? Que criancice, né? Essa coisa dos direitos é muito louco, assim. Porque você fala o direito de imagem, meu direito de imagem, então, está acima do direito à história, ao conhecimento, ou à difusão de coisas que aconteceram no passado. É muito louco, né? É muito louco. E essa é a lei brasileira, você sabe, né? É? É. Nos Estados Unidos não é assim. Você está brincando? Não. Olha que coisa. Você pode citar a pessoa sem ter que pedir autorização para elas. Porque lá é o contrário. Lá você faz o que você quiser e você está sujeito a um processo. Não. Mas quem tiver descontente, que processe. Não é o contrário. Aqui no Brasil você não pode fazer nada sem pedir as autorizações. Ah, sim. O que vira um negócio de louco. É. Vira um trabalho de Hércules, entendeu? Você que está assistindo, tem alguma curiosidade submetida que você queira saber? Manda lá para o Superchat. O Rafa está lá, o João também, Isadora. São todos atentos a essa questão. Manda as perguntas para a gente que a gente vai responder. Você falou de direitos autorais, ok? Então, beleza. Cinema é foda, hein? É foda. Em que sentido? Ah, porque é difícil. É difícil. Eu participei de uma filmagem dirigida pela Helene Inês e o... E o outro diretor de Luz nas Trevas, o pai do meu amigo, que fez o filme com o Casagrande e a... Como é que chama? Eu também... Vem aí, por favor, pessoal. Luz nas Trevas, direção. Está na ponta da língua. Enfim. Ah, o Kiko Martins. Kiko? Ícaro. Ícaro? Ele chama Kiko também? É, o apelido dele é Kiko. É, Kiko, é? Sim, sim, sim. É o Ícaro Martins. Exatamente. É o Ícaro Martins, é isso mesmo. Enfim, aquela coisa do Ícaro, né? Uhum. É, é. Sabe que o Ícaro era o diretor daquele filme que eu ia fazer na Bahia? É mesmo? Do que eu te contei? Caracas. Eu era assistente dele, estava contratada. Olha só. Aí veio o plano color, fim de embrar filme. Cachum foi parar, nem te vi. Vamos chamar aquele filme do Ícaro com o Casagrande? Hum... Eu acho que tinha a Carla Camurati também, lembra disso? Anyway, só só um parênteses, tá? O que eu queria dizer é que, assim, participei disso. Isso, eu vi a dificuldade... Hã? Não, esse é do Zé Antônio Garcia. Ó, sabe tudo. Eu quis dizer assim, é difícil, bicho? Eu lembro, assim, que eu participei de um, dois, três, quatro dias de filmagem. Uhum. Doideira, né? Esperou muito, né? Pelo amor de Deus, bicho. Esperou muito? Eu tava apavorado. Minha primeira cena era com... Os nomes fazem. Eu tô vendo a tua cara de esforço. Que horror, bicho. Enfim, os diálogos, né? De decorar as falas e tal. Você tinha muita fala? Tinha um diálogo gigantesco. Ô, louco. Gigantesco. O primeiro dia de você fazer logo esse diálogo? Já foi o primeiro, assim. Como se chama aquele ator maravilhoso que tá no táxi do Bandido das Vermelhas, assim, bichão, assim. Lembra do Bandido das Vermelhas que tá no táxi, assim? Nossa, eu lembro do Paulo Vilaça no táxi. É, Paulo Vilaça, não, não. Faleceu ano passado. Oh, meu Deus. Ah, por favor, por favor. Fala outra coisa que ele fez. Elenco do Bandido das Vermelhas. Olha outra coisa que ele fez, assim, essa referência. Ele fez Castelo Rá-Tim-Bum. Sérgio Mamberti? Sérgio Mamberti! Sérgio Mamberti! Desculpa. Desculpa, meu querido. Adorável, figura adorável. Maravilhoso. Quando eu fiz a biografia, ele leu a biografia, fez um vídeo lindo, falando assim, ai, que figura. Sérgio, muito amigo do meu pai. É, né? Envelistei pro comentário que eu fiz do meu pai. Grande pessoa, grande ator. Sou amiga do filho dele, Dudu. Incrível, Dudu também. Primeira cena era eu e ele. Pô, mas você pegou um parceirão, hein? Então, olha só que loucura. E daí tinha um diálogo e tal. Eu era um repórter, entrevistava ele, era um político safado. E daí, diálogo, uma das minhas falas era tipo... Bife, como a gente diz. Bife, é. Era um bifão. Daí eu cheguei na Helena, assim, e falei assim... Então, Helena, beleza? Ai, tudo bem, tudo bem. Então, Helena, tá vendo essa... Se eu improvisasse... Ela falou assim... Tander, esse é um texto original do Rogério. Vamos manter palavra por palavra, tá? Vai por mim. Vai ser bom. Eu falei... Puta, que pariu, que merda. Ai, meu Deus. E agora, desesperado, né? Sem dália, sem nada. Sem dália, sem dália. Roda a cena. Roda a cena. Plum, 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 plum. Chega nessa fase, eu... Pum, guerra. Esse puta, desculpe, desculpe. Mas era um plano sequência? Não, era um grande... Era um diálogo grande. Eu e o Sérgio. Não podia cortar. Não. Não. Corta. Vamos de novo. Tudo de novo. Não vai... Tipo, não é um pick-up. Não vai daí. Não vai ter corte. Vamos de novo. E eu, assim, queimando negativo. Eu sabia de toda a merda que tava indo. De novo. Erro de novo. Na mesma frase. Daí eu falo... Puta, desculpe, Sérgio. Desculpe. Ele assim... Tá tudo bem, meu filho. Tá tudo bem. Isso acontece com todo mundo. Tá tudo bem. Vamos de novo. Agora vai tá. Agora vai tá. Que amor. Erro de novo. Pela terceira vez. Daí eu suava. Eu suava. Deu assim... Calma, Tander. Vai ficar tudo bem. Agora vai. Agora vai. Daí eu fiz. Fiz a frase inteirinha. Daí ele errou a frase dele. Ele assim... Tá vendo? Todo mundo erra, meu filho. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu tenho certeza que ele errou pra não me deixar mal. Pra falar assim... Calma. Todo mundo erra. Tá tudo certo. Olha aí. Até eu erro também. Vixe. Aí você fez a quinta vez? Daí fizemos a quinta vez. Daí foi tudo bem. Foi foda. E daí eu lembro a gente foi gravar, a gente foi filmar na casa de detenção, penitenciária feminina. É complexo o cinema, gente. É muita coisa. Muita coisa que tem que dar certo ao mesmo tempo. Quando eu tava na faculdade de cinema, tinha um professor que me falou, não sei se é sério ou não, mas ele... Eu falava assim, você sabe que fizeram, nos Estados Unidos, fizeram um ranking das coisas mais difíceis de se executar. E aí ele falou assim, tipo, lançar um foguete é uma coisa muito difícil. É difícil. Fazer cinema tava em segundo lugar. Aham. E aí eu falei, nossa, mas como assim? Assim, é a complexidade das coisas que tem que dar certo ao mesmo tempo. Exato. Então, lançar um foguete é isso. Tem muita coisa que dá certo ao mesmo tempo. Aquele negócio subindo no ar. O vídeo que aconteceu recentemente. Super long. O cinema é a mesma coisa, porque você tem que ter, o tempo tem que tá bom, não pode tá chovendo, o maquinista tem que acertar o movimento do carrinho, o eletricista tem que ter feito a luz certo, o assente de fotografia tem que fazer o foco no movimento, o ator não pode errar o texto nem a marca, ou seja, é assim, se você for somar tudo que tem que dar certo pra aquilo funcionar, você fala, não vou fazer. É foda. Não vou fazer. É foda. Por que vai dar errado? É, exatamente. É isso. A probabilidade da errada é altíssima. É altíssima. Mas a gente se acostuma, com os erros inclusive, a gente aceita. Alguns passam. Muitos. Às vezes uma coisinha que saiu fora de foco. Agora que eu tô editando, eu vejo isso, eu falo, ai gente, se eu tivesse tido mais 10 minutos eu tinha feito essa cena de novo, a atriz não tinha errado, eu não tinha que fazer esse corte, porque daí eu tive que fazer o corte, porque ela cobriu o erro da atriz. Foda. É, né? É. E é caro. Caríssimo. É caro. Hoje em dia com coisa digital, um pouco menos, né? Aham. Mas película? Nossa. Queimando película, queimando película. Ah, desculpa. Eu era assistente de fotografia, a película tava na minha mão. Você é louco. Então aquela coisa cara, teve um filme que eu fui substituir porque o segundo assistente tinha deixado vazar a luz, os caras tinham perdido um dia inteiro de filmagem, porque o menino não fez direito a... O saco preto, o saco preto, o saco preto, porque antigamente quando não era vídeo, era película mesmo, fotografia, que nem a gente botava na câmera. O sol queimava. Então, no cinema você tinha o quê? Um saco preto, uma coisa muito rudimentar, era um saco preto que você enfiava o chassi, que era aquela coisa, a parte onde ficam os filmes, você botava um filme novo e tirava o filme velho. Certo. Essa operação, ela tinha que ser feita com muito cuidado, muito carinho, não podia ter nenhum furinho no saco preto, tudo isso aqui, porque se entrasse um mínimo de luz que fosse... Velava. Velava. E o menino fez isso. Aí me chamaram correndo, Marina! E eu fui, fui fazer, era capitalismo selvagem, falou assim, vem pra cá, apagar esse incêndio, que eles tão querendo, tipo, como é o fígado desse moleque que deixou vazar a luz. É, é caro o bagulho. Peguei o filme no meio e terminei. Você chegou a estudar fotografia também? Estudei. E aquela hora de enrolar o filme naquele carretel pra fazer a revelação e grudava tudo? Aquele cheiro, é, e perdia ponto quem, 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 como é que é que fazia... Velasse, grudava o negócio. É, quem dobrasse e daí fazia vinco na borda do negativo, perdia ponto. Nossa, eu que perdi de filme. Tirou tanto na aula de fotografia, você não tinha isso. Nossa, eu perdi muito filme por causa disso, de colar tudo errado. Mas é que minha mãe é pequenininha, né, então eu conseguia. Você fazia tudo errado, Marina. Fazia tudo errado. Adorava, laboratório de fotografia é uma coisa que eu tenho mó saudade, assim. É, o cheiro da química, né? Aquele cheiro da química, acho que eu fiquei viciada naquela porra. Mas é mágico, né? O lance de você pressupor mais o filme, a asa e tal, e revelação. É muito mágico, né? É, não é? É uma Polaroid, só que ali, você que tá fazendo. Chumbo. Chumbo? É chumbo, o filme, a película? Não, é nitrato de prata. Foi o que eu falei, nitrato de prata, exatamente, chumbo. Chumbo é esse cara aqui, ó. Lucas Silva, esse cara é chumbo. Tander e Marina, excelente papo. Nasci na Indy, conhecem a banda britânica Fools? Não. Sou super fã e vale a pena escutar, galera. Fools é legal. É Fools que não escreve? F-O-A-L-S. Fools. Fools. Não conheço, já vou anotar. É legal, não é novíssima, tá? É uma banda que já tem há algum tempo, mas é da cena indie. Acho que já tocou até no Brasil. É uma bela banda. Eu gosto sim, Lucas. Acho bacana. Vou ouvir, Lucas. Valeu a dica. Sabe o que eu queria que você ouvisse? Crab. Não. Você vai adorar. Boa. Eu aposto, eu aposto, o meu salário aconteceu, você vai adorar Crab. Crab. É Crab com um A ou com um... Sabe crumb, o populista? Ah, sim, 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 sim. É. É o crumb, tá? Você vai adorar. Tem a ver com os desenhos? Os quadrinhos dele? Não. Nada a ver, por sinal. Ó. Não é trash? Não. Não. É lindo. É sofisticado. É uma mina cantando assim. Ah, uma voz. Tem voz. Não é só instrumental. E tem os pianos assim. É meio rock, é meio jazz. Ah, é uma delícia. Mestre Marvolo de novo? Uau, esse cara tá demais, hein? Olha só. Falando de documentário, vocês, a história do documentário dos Trapalhões. Documentário dos Trapalhões? Não passou no meu radar isso aí. Eu também não lembro. Marina, não sou ator, não tenho DRT, não tenho talento, tem um pouco beleza. Adoro. Tem humor, pelo jeito. Posso participar do seu próximo filme? Você tem humor. Isso a gente vê. Isso já é um lado. Não é? Eu já gostei. Ele falou dos Trapalhões pra falar desse lance. Não sei por quê. Você pode participar do meu próximo filme. Você sabe do documentário dos Trapalhões? Eu não sei disso. Eu vi do documentário dos Trapalhões, isso eu já vi. Não vi também. É interessantíssimo. O Trapalhões era um cara adorável. 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 Eu gostava mais dele na banda, inclusive. Tem uns vídeos. Ele tá... Trabalhamos na TV Cultura, né, Marina? Opa! Conhecemos o Fernando Faro, né? Conhecemos aquele arquivo. E aquele Fernando Faro? É, maravilhoso. O baixo. Que foda aquele cara, né, bicho? Eu tomei uns cafés com ele, Marina. Sabe que eu nunca conversei com ele? Nossa, fiquei amigão. Fiquei amigão. Ficava na mesa daquela cafeteria. Sim. Ele sentava assim, né? E falava assim, bem baixinho. Bem baixinho. E assim, assim... Seu Fernando, por que que você tá aqui? Era um bônus de dinheiro, assim, na mesa, em cima da mesa, assim. Seu Fernando, guarda esse dinheiro, assim. Daí chegava o assistente dele. Seu Fernando, de novo, com o dinheiro, assim. Seu, guarda o dinheiro no bolso, seu Fernando. Ele era uma figura adorável, né? E assim, tem um MPB especial, que é aquele programa dele, que depois virou ensaio, com os originais do samba. Uau. E tem o Mussum, assim, ó, falando com uma lucidez, cara. Articulado. Aquilo era um personagem mesmo, né? É, o Mussum era um personagem. Um clown que ele fazia, que... Enfim, pode até... Mas ele é grande figura, grande figura. Esses programas do Faron eram maravilhosos, né? É, música. Mas entrevistas, nossa, incríveis, assim. Meu pior, né? Não, mas entrevistas incríveis. Porque, engraçado, a TV Cultura, ela, com todas as questões que ela tem, ela tem um patrimônio histórico, cultural brasileiro, que é um negócio de louco, né? Quando eu entrei na TV Cultura, foi pra fazer um programa de arquivo, chamava Cultura Retro. Era um programa pra... O que não foi, Marina? É, 2011, assim que eu saí da MTV. Aí, é... E era um programa pra, justamente, pegar o arquivo da cultura, reembalar, fazer uma coisa, assim, temática e tal, não sei o quê, e botar aquela coisa no ar, entendeu? De um outro jeito. Um video show, assim? Melhor que isso. Não, é que o video show tinha muita coisa do que tava acontecendo atualmente. Não, o Retro era só arquivo. A história. Era só arquivo. Que delícia. Gente, era um negócio que a gente ficava, assim, alucinado com a quantidade de documento, de entrevista, de coisa histórica. Chegou a Fitoteca, foi na Fitoteca e viu os negócios. Foi, muito. Tinha coisa em cinema. Tinha. Em película. Tanto que, no meu documentário sobre o meu pai, a única entrevista que tem com o meu pai, vivo, é da TV Cultura, chamava Luzes Câmera, era um programa apresentado pela Joana Fon. Uau! Vai vendo. Que lindo. E era só com diretores e diretoras, poucas, né, porque naquela época, se hoje tem pouca mulher, imagina naquela época. Tinha a Carla Camurati. E atores e atrizes, pessoas do cinema, chamava Luzes Câmera. Que legal. Um programa bem quadradão, assim, que era pergunta, resposta, tudo muito formal, assim. Gente, documento histórico maravilhoso, incrível. Exato, exato. Tá lá. Tá lá, em película. Melícola. Melícola, 16 milímetros. Eu fui trabalhar lá em 2014, final de 2013. Quando acabou o MTV, eu fui pra lá. Fazer um Caçadores de Míticos. Eu lembro, eu fui de convidada. Você foi? É verdade, é verdade. Falamos muito sobre culinária, inclusive. Vamos falar sobre isso. Daí, assim, eu lembro que eu ficava louco com aqueles estúdios lindos, gigantes. Gigantes. E daí tinha um galpão. A gente trabalha no MTV. Chega lá na cultura e fala, peraí, quantas televisões estão aqui, né? Impressionante, né? Camarim, tinha um camarim inteiro. A gente lembra que na MTV era o camarim, era o tamanho dessa sala aqui, que era um banheiro reformado. Tiraram o banheiro daquele andar pra botar o camarim. É isso. Na TV Cultura, aquela coisa maravilhosa. Eu me sentia na Cinecetá, assim, sabe? Com os estúdios, os prédios e tal. E daí tinha um galpão que tinha um maquinário antigo, assim, tinha umas latas de filme. Velho! O que foi aquilo, bicho? Foi mágico pra mim. Eu fiquei hipnotizado durante três meses. Depois, foi tudo ruim. Mas, voltando. Eu tenho pergunta pra fazer aqui. Quer dizer, perguntarias? Pergunta, peraí, quero um pouquinho. Olha só. Você falou de culinária, né? Eu vi que naquela época, lá no Conto de Thunder, você enveredou em falar em culinária. Você tava fazendo um marinando, hein? É, eu tenho esse canal que tá lá, ativo. Coitado, é que eu não tenho alimentado ele. Marinando. Que é, é isso. É um canal de culinária saudável. Mas, assim, o bordão é receitas rápidas, fáceis, gostosas e saudáveis pra você. Sim. E sempre vegetarianas, né? Aham. Aí, é... E eu fiz durante muito tempo. Foi uma alegria, assim. Sim. Mas, na pandemia, a gente meio que deu uma parada e tal. E aí, sabe como é que é a vida pra retomar as coisas, né? Então, assim, tem um limite do quanto que você consegue fazer com dois braços e duas pernas. E o tempo limitado, né? Então, mas eu... Porque a comida sempre foi uma coisa importante pra mim. Não a comida. Eu gosto, claro, com a comida também, porque eu adoro comer. Adoro comer. Sou super comilona, adoro. Mas, a questão da saúde pela alimentação, entendeu? Sim. Eu sempre entendi, isso veio da minha mãe, eu acho, assim, de que você é muito resultado do que você come, né? Você é o que você come, é o seu ditado. E você fazer sua própria comida faz muita diferença, porque você tem essa autonomia, entendeu? De você entender o que você tá fazendo, primeiro lugar. Segundo, que você sabe que, de fato, aquilo tá sendo feito de um jeito correto, né? E terceiro, você entende aquilo que aquilo faz bem ou mal pra você, entendeu? A gente cuida da saúde. Eu acho que a primeira coisa, você tem que começar pela comida. Claro. Você tem que começar o que você come. Sim, sim. E acho muito louco que a medicina hoje, claro, isso tá mudando, mas assim, você vai no medicão, assim, tradicional, aqueles medalhões, sabe? Assim, tudo. Meu, eu sei porque meu sogro, por exemplo, é isso. Meu sogro é diabético e ele vai no endócrino dele, o endócrino dele não fala uma palavra sobre comida, só sobre remédio, entendeu? Tudo errado. E o cara é uma pessoa diabética. Como assim, tá totalmente ligada à alimentação, ó, a questão dele? Ele pode ter desenvolvido a diabetes por causa da alimentação. E como é que essa pessoa não começa por aí, sabe? Sim, sim. Então eu acho assim, que todo mundo, primeira coisa, você quer ficar com saúde? Quer viver bastante? Quer viver bem? Não é nem viver só bastante, porque bastante é o que todo mundo quer. Mas você quer viver com qualidade? Sim. Olha pra isso, cara. O que você come? Você presta atenção no que você come? Coma comida, não coma produto alimentício, primeira coisa. Orgânicos, sempre pra quem pode, muito importante, mas assim, você preparar a sua própria comida é muito importante. Eu lembro disso, você falou pra mim do requeijão. Foi terrível, foi traumático. Me conta, mas você não lembra que você me falou tal coisa? Eu falei do requeijão, o que eu falei? O requeijão é um dos piores produtos do leite possíveis. O rebutalho do rebutalho. É o fim da picada, é o fundo do poço do leite. O requeijão é a pior coisa. Depois disso é o cream cheese, que também é um lixo. Não, acho que o cream cheese vem antes, você quer saber. É mesmo? É pior? Não, o requeijão acho que é pior. O requeijão é pior, né? Eu acho. Apesar que o cream cheese é tão industrializado, tudo que é muito pasteurizado, muito industrializado, tudo que tem, muito pacote, tudo que tem, muito nome que você não conhece, muito conservante, meu, foge. Saquei. Vai na coisa natural, pega o alimento mais próximo do que ele é na natureza. Nem vou falar dos embutidos. Depende do embutido. Se for uma linguiça caseira, por exemplo, uma linguiça feita lá pelo Jeremias, ali no interior, de mim, pode, claro. É um embutido... Uma salsicha não é melhor não, né? Se for uma industrializada, entendeu? Dessas fribois, não. Eu só conheço essas, né, bicho? Não, não coma isso, porque você nem sabe o que tem dentro. Além de um monte de conservante corante, que faz muito mal para a saúde. E agora eu estou numa pira... Posso falar disso aí? Não sei se é um assunto meio chato para as pessoas. Claro que não. Me interessa, pelo menos. Eu adoro. Não, agora eu estou numa pira que é o seguinte. Estou lendo um livro sobre a microbiota. Sabe o que é a microbiota? Não, eu sei o que é uma... A microbiota é o conjunto de micro-organismos que vivem dentro da gente, que fazem mil funções. Ah, e lactobacidos vivos. E isso são as do intestino, que são as mais conhecidas. É uma parte dessa, entendeu? É só uma parte. Mas assim, a microbiota são todos os organismos que estão ali trabalhando para que a gente funcione. Funcione. A gente é muito mais bactéria do que humano. Sabia? Se você faz o genoma humano... Sim. A gente é 90% células de bactéria e só 10% humano. Só que... É muito doido, né? Tem que ter um belo equilíbrio aí, né? Então a gente... Então, aí quando você come uma coisa com conservante, por exemplo, você vai matando as bactérias boas que vão te ajudando a fazer a digestão, sabe? Que vão quebrando aqueles nutrientes, fazendo com que as coisas cheguem no lugar certo. Muito doido, né? Ah, quando a gente toma antibióticos, por exemplo. É um horror, né? Antibiótico é essa coisa dos dois... Da moeda que tem dois lados. Claro, a gente não teria sobrevivido sem os antibióticos. No entanto, se usa muito. As pessoas usam demais. Usam errado para onde tomar antes de terminar o ciclo. Exato, é. E não cuidam de repor. Tem o tratamento de coisa. Tem o pós antibiótico. É, você tem que refazer a sua flora, entendeu? Exatamente. Tem umas perguntas aqui que eu posso fazer? Pode. Rodrigo Ambrosio. Thunder? Thunder? Thunder Cats. Ho. Acho que ele está fazendo referência àquele desenho. Aham, aham. Eu acho que é isso. Obrigado, Rodrigo. José Gilmar... O Gilmar está aqui, hein? O programa MTV Mais era produção nacional ou de fora? O que eu fazia? Era aqui. Eu fazia aqui. Mas era muita coisa estrangeira. Será que é isso que ele está falando? MTV Mais. É. Era sobre as bandas. Por que o Balela MTV acabou ou nunca voltou? Porque a MTV acabou. A Didi foi embora, a MTV acabou. Acabou. É, né? Não, eu voltei, né, menina? Em 2011 eu voltei. Cara, o Balela, a gente se divertia muito. Boa memória. Eu gostei que ele puxou da memória isso aí. A gente era muito alobrada, né? É. Nossa. A Didi tem essa coisa certinha, né? Sim, tem. Aquela coisa, sempre foi a menina que acabou aluna, aí casou cedo, aí teve filha, disso o quê, dananã. Aí, só que a Didi tem um lado aloprado, você conhece. É. Que é maravilhoso. Ela tem humor, ela se joga nas coisas, sabe? É muito legal. Fiz um ano de programa com ela. Pois é. Ela faz o prefácio da minha biografia. É, verdade. Reinhard Gitzel. Reinhard Gitzel. Pergunta. Gostei do seu sotaque. Reinhard Gitzel. Até agora eu não entendi nenhuma letra do que... Gitzel. A Marina falou sobre a entrevista com a Madonna. Ela era difícil de entrevistar. Qual é a melhor e a pior entrevista? Vocês são parte da minha vida. Obrigado. Vamos perguntar, primeira pergunta. Difícil de entrevistar a Marina? A Marina ou a Madonna? Ah, desculpe. A Marina é facinho. A Madonna era difícil. A Madonna é difícil. Bom. Exigências? Por muitas razões. Primeiro, porque já era a Madonna. Era no Music. Isso foi no ano 2000. Então, a Madonna estava assim, no auge. Era aquela pessoa que você fala, cara, quem, assim, era a maior popstar que já tinha passado sobre a face da terra, entendeu? Ela era grandona. Antes da MTV começar, ela já era grande, né? Ela foi meio junto, né? Ah, estou falando da MTV dos Estados Unidos. Sim, sim, total. Então, assim, e ela nunca tinha... Ela tinha dado, acho que, uma entrevista para o Brasil só, para a Marília Gabriela, na época, e... Uma corra! É, e aí... Um hit. E foi uma entrevista que não foi muito bem, é... Sei lá, ela não correu tão bem, vai, digamos assim. Então, já tinha uma tensão por parte da gravadora de que essa entrevista tinha que dar muito certo. Então, eu já fui com muita recomendação da Warner, na época, falando assim, você está preparada? Nossa! Juro por Deus! Era um negócio assim, eu tinha que fazer uma sabatina, entendeu? Tipo, você tem certeza, está tudo bem? Nossa, aquela coisa que eu já estava nervosa, né? Vinha essa pressão. E... E aí, assim... Eu tive muito pouco tempo de me preparar, porque essa entrevista, na verdade, ela era da Rede Globo. E a Rede Globo disse não, sabe quanto tempo antes? Um dia antes. Uau! Então, eu não tive tempo de me preparar. E assim, eu tive... Você jogou a sua carga? Cara, eu fui na fitoteca, eu pedi... Tu falei, desce tudo o que tem na Madonna aí, eu assisti o que deu, não deu para ver tudo. Porque, imagina, eu teria feito um mês de estudo, de preparo para fazer. Normalmente, para qualquer entrevista eu me preparo. Para a Madonna eu teria me preparado muito, né? Então, eu tive muito pouco tempo. Então, isso já me criou uma certa tensão. Por sorte, eu era muito fã, desde sempre. Então, eu tinha um conhecimento. E tinha muita experiência com entrevistar pessoas estrelas. Porque eu fazia o Cine MTV e eu era a pessoa que ia muito viajar e tal. Então, até por isso que me mandaram. Então, eu tinha isso a meu favor. Mas, eu vou falar que o negócio é... O bagulho é tenso. Eu imagino. Tanto que a menina que foi logo antes de mim, na entrevista... Porque quando você vai... Esses junkets, né? Essas entrevistas coletivas é uma padaria. Entra um, sai outro. Entra um, sai outro. Você tem 15 minutos. Hollywood também, né? Aí sai... Hollywood você tem 5 minutos. Essa daí, que era a música, era um 15. Mas era... Entra um, sai outro. Entra um, sai outro. E você vai indo de antessala em antessala. Porque, sabe assim, você vai passando pelos funis. Sabe assim? Então, assim, do rebanho todo, vai ser reduz para, tipo, América Latina. Da América Latina, você reduz para, sei lá, o quê. Aí, quando você vê, você está numa sala com você, mas 5 só que sobraram. Parece um reality, sabe? Quem vai ser eliminado agora é o... Nossa, é o Round 6, entendeu? Errou, morre. E aí, a menina que foi logo antes de mim, era uma menina da Argentina. A menina saiu chorando. Você está brincando. Aos prantos. Você está brincando. Mas aos prantos. Assim, e eu não deu nem tempo de entender por que ela estava chorando. Porque na hora que ela entrou chorando na sala, os caras... Marina, é a sua vez, pode ir. O gritando é a voz interna minha. Eles falam super educados. Marina, person, from MTV Brasil, please. Don't cry. Não. Aí eu... Sabe aquela pessoa, parece aquela pessoa que está indo para o calabouço, assim, tipo, nossa, eu estou... E ela com um revólver na mão, assim. Ela, é... É a Xuxa? Não, é minha mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Mãe, se você estiver ouvindo o podcast, a gente está ao vivo. Já te ligo. A Xuxa não é minha mãe. Sim, a Madonna, você chega lá e presta sua atenção. Ela foi simpática contigo? Não, ela não é simpática. E outra coisa, uma pessoa que dá muita entrevista como ela, ela não tem nenhum papinho a mais. Então você pergunta assim, Madonna, você gosta do Strokes? Ela responde sim. Ela é lacônica. É, se você não pede para ela desenvolver, ela não desenvolve. Só que aí, ela quer se livrar daquilo. Ela quer se livrar daquilo. Claro. Ela é muito objetiva. Entendi. Então, assim, ela não foi antipática. Tá. Ela não foi simpática. Ela foi correta. E ela... Enfim, no final eu tentei brincar e tal, assim, consegui arrancar, acho que, sei lá, um mini, mas assim... Foi quando ela conheceu Jesus? Não, foi muito correta. Não, foi... Ela estava... Ela tinha acabado de... O Rocco tinha acabado de nascer, tanto que, olha, foi a minha sorte. Eu consegui me relaxar um pouco, porque na hora que eu cheguei na sala, ela não estava. Por quê? Porque ela estava dando de mamar. Olha só. Aí, a Liz Rosenberg falou assim, super educada. Can you wait a little bit because she's breastfeeding Rocco? Não sei o que. Eu falei, né? Claro. Aí eu respirei. Depois eu descobri. Você descobriu? Descobri. A menina pediu pra ela fazer um ID. Lembra que a gente era obrigado a fazer os IDs? Lembro o ID. Vou explicar pra quem tá ouvindo o que é um ID. O ID é você pedir pro artista falar assim, Oi, eu sou o Thunderbird, você tá assistindo MTV Brasil. É, você vai fazer isso daqui a pouco. A gente tinha que fazer isso com os artistas. E a menina tinha pedido. E aí parece que ela deu uma puta de uma bronca. Porque a menina então não leu as regras. Porque nas regras, antes de você entrevistar a Madonna, estava assim. Não pode dar presente. Sim. Não pode pedir autógrafo. Sim mesmo. Não pode pedir foto. Sim. Não pode dar mão se ela não der a mão. Sim. Era assim, não pode perguntar... Não, esse pique de pergunta eu acho que não tinha, sabia? Eu já peguei outras entrevistas com você que tinha embargo de pergunta. Sim. A Madonna não tinha restrição de nada, de pergunta. Mas tinha isso. Não é pra dar presente. Então nunca vou esquecer. Proibido dar presente! Eu tô te sentindo pra você. Proibido pedir autógrafo, claro. Proibido pedir foto, normal. Sim, sim. Mas... Isso é proibido pedir ID. Isso é proibido pedir ID. E ela não leu. Pedir referência. Eu acho que ela não leu. Ela tentou desobedecer. E achou que... Sei lá, vai ver que ela achou que tava abafando na entrevista. Falei, agora a Madonna tá minha brother. Nossa, que merda. Sei lá, eu não sei. Marcou a sua carreira isso aí, né? Essa entrevista. Marcou muito. Porque eu lembro que repercutiu bastante. E eu ia tremer. Numa boa, desculpa. Nossa, eu tremi muito. Eu ia ficar, sim. Mas é engraçado, eu fico muito nervosa antes. Até hoje, dependendo da situação, eu fico nervosa. Acho normal, a gente fica nervosa. O coração acelera. Quando você chegou, eu estava bem acelerado. Ah, vai. Eu não, mas eu não. Você pode fazer um ID. Qual foi a sua melhor e pior entrevista? Não, peraí, deixa eu só vou concluir isso. Ah, desculpa. Que é isso. Que quando começa... Meu coração tá acelerado, não sei o quê. Mas na hora que começa, passa tudo. Mesma coisa palco, às vezes. Lógico, palco, sim. Mesma coisa. A gente tem algum mecanismo que a gente fica nervoso, mas depois passa. Melhor e pior entrevista. Eu acho que a pior entrevista foi com a Julia Roberts. Apesar de eu amar ela e continuar amando. Eu acho que foi um dia que ela estava de mau humor e tudo bem, as pessoas são humanas, né? É, elas são. A gente tem que entender isso. Tem que entender. Quer dizer, a gente não tem que entender. A gente tem que levar isso em consideração. Total. Falar, pô, você foi babaca, hein? Ela foi super babaca comigo e com a menina antes também. Puta, que chato. Mas ela... Ai, ela tava irritada. Eu vi que ela tava ali contrariada. Sei. Eu não queria... Sabe? Eu acho que o bode dela, obviamente, não era comigo. Era com o esquema. Ela deu uma encada, se ela foi grossa. Ela foi, tipo... Ela foi irônica, não respondeu a pergunta que eu fiz. Ela me deu uma... Tentou tirar sarro da minha cara, assim. Ah, que idiota. Mas eu... Enfim, eu continuo falando assim, Julia, tudo bem. Você foi escrota, mas eu continuo te amando. Ela é adorável mesmo. Uma vez o Manu Tchau me deixou falando, assim. Ele chegou pra perguntar. Eu cheguei pra entrevistá-lo no Free Jazz. E eu falei assim, ele tinha ido no CEP MTV. A gente tinha... Brother, meu brother, chama ele aí. Aê, Manu Tchau, chega aí, Manu. Chegou e ele falou, e aí? Você quer falar em português, em espanhol? Ele assim, tanto faz. Falei, tá bom. E aí, Manu Tchau, como foi o show? Ele assim, batimos. E psh, saiu. Que isso? Eu fiquei assim, tipo... Tchau, Manu. Era o Rodrigo Carelli. O ponto. Nossa, vai atrás dele. Tander, Tander, o que aconteceu? Eu falei, não sei, ele foi embora. Ele foi embora. Ele tinha... Tava puto, mas isso acontece. Qual foi a sua melhor entrevista? Você lembra de uma melhor entrevista? Grandes entrevistas, eu sei que você fez. Mas tem alguma que você fala assim, poxa, esse dia foi fora. Uma que eu amei, que não foi a melhor entrevista no ar, porque foi muito confuso, foi com o Coppola. Você tá brincando? Porque eu fui, olha isso, eu insisti com a MTV, que eu tinha que entrevistar o Coppola. Eu insistiria também. E era final de ano, era tipo dezembro, sei lá, final de dezembro, tipo, perto do Natal. O Coppola tinha vindo para o Brasil para aquele filme do Guilherme Fonte, sabe? O Chateau? Sim, o Chateau. Ele era co-produtor, uma coisa assim. E aí ele veio para o Brasil com a família toda. E foram para a Ilha de Caras. Não, não foram. Foram? Você tá brincando. Não, foram fazer um dia, sei lá, foram fazer foto, divulgação, sei lá o quê. Aí, eu falei, e eu falando com a MTV, eu falando, gente, eu tenho que ir lá na Ilha de Caras entrevistar o Coppola. Não, Marina, não tem. Pegar uma filha, pegar um câmera, um assistente, mais alguém, não sei o quê, motorista, para levar você na Ilha de Caras para entrevistar o Coppola. Vai ser uma coletiva, ele nem vai dar uma individual. Eu falei, não, gente, eu tô entendendo. É o Coppola. É o Coppola. O Francis Ford Coppola está no Brasil. Eu tenho que ir lá. Aquele cara lá. Insistir, 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 enchi o saco até conseguir. Sim. Chegando lá, a minha irmã trabalhava na época no Telecine. Sim. E aí, a gente colou as duas assim, aquela coletiva gigante na Ilha de Caras, aquela papagaiada toda, não sei o quê. É meio cafona. Muito. Aí, bom, aí eu comecei a perguntar e tal, e aí eu falei o seguinte para ele, ele falou assim, Coppola, as pessoas falam de Poderoso Chefão, de Apocalipse Now, mas assim, eu tenho que dizer que o filme que mudou a minha vida foi Os Outsiders, que é o Vida Sem Rumo, que é o filme com o Matt Dillon. Sim. Aí, ele falou, por isso que eu gostei de você desde o começo. Ah, que legal. Aí, ele falou... Você deu na cara dele, ele falou, bate mais. Que legal, bicho. Mas é um filme que é renegado, mas é um filme que eu amava e tal. Sim. E aí, ele começou a perguntar que, não sei que a gente chegou no assunto de que eu estava ali com a minha irmã, ele falou, família. Olha só. Família é tudo na nossa vida. Aí, ele tirou foto, eu com a minha irmã. Que barato. Ele foi muito legal. Que demais, bicho. Ele foi muito simpático, muito legal. Eu acho que o meu preferido é a Apocalipse Now. Foi um momento, porque estava eu, minha irmã e ele e tal. E é isso, a entrevista no ar nem é a coisa mais legal, mas assim, foi um momento, assim, sabe? Olha, tem uma pergunta aqui muito interessante. Lembra do Dom Jorge? Dom Jorge? É, ele era produtor da MTV do Salvador, lembra dele? Grande figura. Grande figura. Grande figura. Grande figura. Tandir e Marina, venham gravar um podcast aqui na Praia de Salmite. Ah, maravilhoso. Queremos. Saudades de vocês. Grande Dom Jorge. Grande figura. Cuidava de mim quando ia para Salvador. Ele cuidava de mim, bicho. Ele era uma grande figura. Ele que ajudou na transição da Pitty para vir para cá e tal. Maravilhoso. Era uma grande artista de Salvador e tal. Deu tudo certo, né, bicho? Pô, Marina, me falaram que fala, volta zero minuto para acabar isso mesmo? Zero minuto? Zero. Não tem mais nenhuma pergunta. Vamos encerrar isso, né? Mas antes de encerrar, não posso encerrar agora, só um instante. Marina, me fala da série, bicho. Ah, é? Porra, isso é foda, mano. Foda. Você pode falar alguma coisa disso? Posso, super posso. Então, é assim, é a primeira série que eu faço a direção geral. Uau. É, para mim é muito legal. E é uma série que fala sobre os últimos... Chama a Queda de Abadiânia. É uma coprodução do Canal Brasil, da Ventre Estúdio, com Portugal, com Coral Europa, com TVI. Então, é uma coprodução internacional, o que é muito legal. Porque o João de Deus é um cara que tem esse vulto internacional. Uma pessoa que trazia muita gente para Abadiânia. Gente que vinha do mundo inteiro, né? E a série é o seguinte, na verdade é uma ficção, que a perspectiva é de duas mulheres, de duas irmãs, que estão, digamos assim, representando o sentimento que o João de Deus gerava e gera até hoje, né? Assim, de crença absoluta, de muita fé no poder, de cura do João de Deus. E uma outra mulher que foi abusada por ele. Então, é isso. É um grande elenco. O Marco Nanini faz o João de Deus. A Bianca Comparato faz uma das irmãs. A Karen Telles faz a outra. A Maria Clarice Trambi, que é uma atriz nova, faz a filha da Bianca Comparato. Antônio Saboia, que também é maravilhoso ator, incrível, que faz o marido da Bianca. E a série se passa a isso, nos últimos dias de Abadiânia. Então, é assim, o corte temporal é o primeiro dia que a primeira denúncia vai ao ar no programa do Bial. Você lembra que foi o 8 de dezembro de 2018? Até o dia que ele vai preso. Então, é o que se passa nessa uma semana. Uau! E aí a gente está em fase de finalização. Ó, quantos episódios? São três episódios. Treze? Três. Treze episódios, é uma minissérie mesmo. É, mini, mini, minissérie. E vai aonde? Bom, por enquanto no Canal Brasil e na TVI, mas a gente está com um agente de vendas internacional. Então, uma série que tem, vai se chamar Godless John, em inglês. Tá. E é isso, ela tem vocação internacional. Ela estava agora nessa feira da TV em Cannes. E é isso, acho que está indo bem. Tem bastante chance dela circular o mundo. Porque, é isso, tem um interesse pelo assunto, que é essa coisa dos grandes curandeiros, de pessoas que levam multidões com essas supostas poderes mediúnicos de cura. E... Isso não é uma exclusividade. E o próprio João de Deus, que é um abusador, né? Então, assim, são muitos assuntos ali envolvidos no mesmo... Muitos temas no mesmo coisa. E agora eu estava falando... Você viu o que eu estava falando com a Xuxa, porque tem uma parte do... Enfim, tem uma cena em que inclui uma coisa... A própria Xuxa, uma coisa que ela falou na época. Saquei. Eu estava pedindo para ela autorização. Que barata, hein? Quando você acha que estreia? Eu acho que começo do segundo semestre. Que demais, hein? É. A gente vai ter uma reunião essa semana sobre isso, mas eu acho que agosto, setembro, ela vai estar pronta. Próximos planos. Vamos fazer um mini-doc? Lembra dos mini-docs? Vamos. Vamos fazer um doco na MTV. Não era isso que a gente ia fazer? Vamos fazer. Então, fechou? Vamos achar as brechas legais para a gente conseguir usar o material de arquivo. Interesse público. Brechas legais. É interesse público. Brechas legais. Um patrô. Um patrô. Olha, a gente está interessado. Você pode fazer um crowdfunding, gente. Você não tem o Apoia-se? Aliás, fala de novo. Quem não apoia ainda o podcast do Thunder? Gente, entra lá. Apoia-se barra Thunder. É isso. E me ajuda. É isso aí. E depois a gente vai abrir um para fazer o documentário da MTV. É isso. Tá. Com a ajuda do MTV que deu certo. Nossa. MTV Brasil abriu. É. Esses aí. Todos esses perfis incríveis. Tantã, adorei. Obrigado, viu? Foi demais. Ai, adorei. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você por ter me convidado. Semana que vem tem mais. Tantã, vamos. Vamos lá. Tantã, vamos lá. Tantã, vamos lá. Tantã, vamos. Obrigado.